Oi gente, esses incisivos aqui, continuando os vídeos anteriores, eles vão trazer uma mensagem, quando eles têm algum problema, eles têm que estar certinhos, e quando eles estão certinhos, eles indicam que você está em harmonia com você e com o ambiente, com as pessoas ao seu redor, com o seu lado social está bom, traduzem a liberdade de ser e estar, então você se sente livre para ser o que você é, e o seu relacionamento consigo e com as pessoas da sua família estão em harmonia, se não estiverem, eles vão ficar muito para frente, ou vão ficar para dentro, inclinados, vão ter algum problema, então se estiver tudo bem, então eles vão ficar certinhos, e trabalham a socialidade dos padrões familiares, quando a pessoa tem uma certa dificuldade de ter padrões comportamentais familiares já cristalizados, aí eles vão se manifestar, e aí eles vão ficar com cárie, e quando tem cárie nesse incisivo aqui, ou aqui embaixo, nesses dois, então vai significar dificuldade de se colocar no ambiente, né, você se sente um peixinho fora d'água, digamos assim, você se sente fora do seu padrão, fora do seu lugar ideal, você está num lugar que você não gostaria de estar, ou que você não se sentiu à vontade, então é a identidade que quer se firmar, ser independente e se libertar, mas não sabe como, não sabe o que fazer, e aí manifesta essa cárie, então os bons incisivos indicam que você está bem com vocês, consigo mesmo e com a realidade, a realidade, tá, depois eu falo mais sobre esses incisivos centrais, se gostou, deixa o joinha e comenta, pode fazer perguntas, e obrigada por assistir até o final, a gente vai continuando a falar da linguagem do corpo, tá, obrigado pelo interesse, é muito bom ter você comigo.